Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito grato a isso Porque isso é claro é uma bênção Muito grande E a você de casa Que está ligado com a gente em qualquer parte Da nossa cidade de Santo Inês Você em todo o vale do Pindaré Alô você em Santa Luzia Bom Jardim Pio 12 Moção Bom Jardim Como já falei Satubinha O pessoal da zona rural de Satubinha Que também sempre acompanha a gente Muito obrigado pela sua companhia Hoje no show do Bronca Você vai acompanhar um caso de um homicídio Registrado na noite de ontem Onde uma mulher acabou sendo Alvejada a tiros Quando estava com familiares Em um espetinho Dois homens chegaram Se aproximaram Em uma motocicleta E um deles Efetuou disparos Contra a vítima Que ainda tentou Pedir ajuda Mas não teve jeito Não teve sorte E infelizmente A vítima Veio a óbito Logo em seguida Ela foi encaminhada Com urgência Para o hospital municipal De Santo Inês Mas não resistiu Aos ferimentos E aí gerou Aquela movimentação Como todas as vezes acontece Crime de homicídio A delegacia de polícia Ainda não trata esse caso Como caso de feminicídio Porque ainda não tem A motivação Não se sabe ainda Qual teria sido A motivação Desse crime Contra a mulher E a partir de agora A polícia Começa a trabalhar Nesse caso Para também Entender O que realmente Aconteceu Qual seria O envolvimento Dessa mulher O que ela Fez Para que Isso viesse A acontecer E a polícia Civil Por sua vez Já está Trabalhando Nós tivemos Na delegacia de polícia Hoje pela manhã E não conseguimos Conversar Com a delegada Que iria dar Entrevista Mas ela Estava na correria Ouvindo testemunhas De outros casos Que aconteceram Recentemente Na cidade E aí Não foi possível Ela dar uma entrevista Para a nossa reportagem Hoje Falando desse caso Qual é A novidade Mas Fomos informados Que até o momento A polícia Não tem Praticamente Nada de informações Sobre o caso Dessa mulher Que foi assassinada A tiros Na noite De ontem Foi uma correria Por parte de populares Que estavam Ali próximos Pode deixar aqui Produção aberta Porque Há Muitos curiosos No momento ali Dos tiros Ouvir o barulho E é o que as pessoas fazem Geralmente Elas acabam Correndo Para o local Onde o fato Acontece E no caso Dessa vítima Ontem Por exemplo Que estava Em um local Também de movimento Era um espetinho De repente Foi surpreendida Com disparos De arma de fogo Ela correu Para um certo local Caiu no meio Da rua E depois Os atiradores Acabaram Foragindo do local E gerou Aquela movimentação Na tentativa De salvar A vítima De alguém Conseguir levar Não fomos informados Se os bombeiros Foram acionados De imediato Porque também Não ia dar tempo Porque a vítima Realmente Estava gravemente Ferida Seriam aí Mais de 5 disparos De arma de fogo Contra a vítima São informações Preliminares E que os suspeitos Foragiram E ainda não foram Identificados Até o momento Essa história E outras Você vai acompanhar Hoje A partir de agora Aqui no show Do Bronca Ontem Se comemorava Inclusive A lei Maria da Penha Mais homenagens Foram feitas Por todo o país A lei Maria da Penha Que faz com que As mulheres Possam Criar coragem Registrar ocorrência Contra ex-companheiros Contra companheiros Nesse caso Da mulher Ainda não se sabe O que aconteceu Ela estava casada O marido está Em Brasília Com os filhos Pequenos E ela veio No velório Da mãe E de repente Acabou sendo morta Dessa forma Então a polícia Já descartou Essa situação De ex Ou algo desse tipo Então Alguma coisa Alguma discussão Alguma coisa Aí aconteceu E vai ficar A cargo Claro Da polícia Judiciária Civil Para que possa Ter aí uma investigação E descobrir O que aconteceu Mas olha Vamos deixar O nosso telefone De contato Para você que está Chegando em casa Agora Ligando o seu televisor Almoçar com a família Porque ainda é Meio dia e 37 Tem gente chegando No serviço agora Aqui está O nosso telefone De contato O nosso telefone De contato Aqui ó Opa Aqui rapaz Isso É o nosso telefone De contato Para que você possa Deixar a sua mensagem Pelo 98255 5555 É o telefone Aqui da nossa produção Mande já Tá? Então vale ligar Manda a mensagem Dizendo onde Você está Assistindo O programa Show do Bronca Mas olha O festival De flores De Olambra Ainda está acontecendo Ali na Praça das Laranjeiras Você que ainda não foi lá Aproveite Para comprar Com o melhor preço Da cidade Inclusive Vou trazer Mais aqui Das flores De Olambra Dessa movimentação Lá Da Da rua Das Laranjeiras Ali da Praça Das Laranjeiras Onde tem Aí está concentrado Esse festival Que inclusive Gente Tem parceria Do Lions Club Tá? Lions Club Que todo mundo conhece É uma entidade Muito importante Aqui de Santo Inês Que faz um belo trabalho E com certeza Merece aí Todo o respaldo Todo o respeito E as pessoas Que compram Essas flores Acabam também Ajudando É A entidade Essa instituição Muito importante Aqui de Santo Inês Que é o Lions Club A toda a equipe Do Lions Club Um abraço Para vocês Que estão sempre Trabalhando Em prol Do nosso povo Também Em prol De pessoas Que realmente Precisam De apoio 98 255 5555 É o nosso telefone Para você deixar Sua mensagem Dizer onde você Está assistindo O programa Alô Santa Luzia Pessoal do bairro Batatau Bairro Mutirão Apta Brasil Coab 1 Coab 2 E demais outros bairros Aquele abraço Para você Tá bom? Enquanto isso Gente Eu vou tomar Um chazinho Porque a terça-feira Começou Muito quente Muitas pessoas Acabam também Devido a correria Do dia a dia Tem gente Que acaba Se estressando O importante É manter a calma E para que melhor Nada melhor Do que um chazinho Que a nossa tia Cláudia Que trabalha aqui também Sempre oferece Para a nossa equipe Ela que é maravilhosa Um abraço Para ela Para a tia Cláudia Que trabalha Com a gente aqui Olha só Hum Delícia hein? Coitado Ah que maravilha Acalmou os nervos Os ânimos Né produção? Hoje na técnica Na técnica hoje Está o Richard Daí O menino de ouro É E na produção Nós temos Quem é? Só gente boa hoje Só gente boa Na produção Nós temos O Bruno Que está ali por trás Das câmeras Dirigindo também O programa Lá ele Cadê ele? Lá ele Bora então Olha E lá na nossa edição Na nossa edição Nós temos a equipe aí Que também está Na ativa Né? Olha os três Mosquiteiros ali De prontidão Trabalhando bastante Que só é equipe jovem Eu sou mais novo Parabéns a todos Que fazem parte Da equipe Da produção Aqui do show do Bronca E agora vamos falar De Didin Alô você Que quer Dinheiro Quer dinheiro? Então A Yara Empréstimos É o endereço certo Tá bom? Para você Poder fazer o seu empréstimo Com garantia Com segurança E muita responsabilidade Vamos ver Atenção meu amigo Aposentado e pensionistas Do NSS Você que já terminou Ou não possui nenhum empréstimo Na Yara Empréstimo Você consegue sacar R$ 20.600 E hoje A grande novidade Na Yara Empréstimos É Você que é BPC Loas Amparo Social Possui representante legal Corre lá na Yara Empréstimo Que estamos agora Fazendo o seu empréstimo E você Tem limite No seu cartão de crédito Deseja trocar o seu limite Por dinheiro na hora? Na Yara Você consegue Você também Que trabalha De carteira assinada Deseja adiantar O saque No seu aniversário Fale conosco Pelo número 989-8252-47888 989-8252-4785 Estamos localizados Na Praça da Matriz Bem ao lado Da Prefeitura Credibilidade Confiança Somente na Yara Empréstimos Yara Empréstimos Credibilidade E confiança Com certeza Um abraço Para a equipe Da Yara Empréstimos Então se você Está precisando De empréstimos O endereço É esse Fica localizado Lá na Praça da Matriz Ao lado Da Prefeitura Tá gente Com certeza Você vai ser Bem recebido Por lá Vai ter um Atendimento Especializado Também E o melhor Vai ter Dinheiro No bolso É Para fazer as compras Pagar Que está atrasado As contas Também Caso seja Seja o seu Esteja precisando Mas está aí Um abraço É 98 8234 8234 9389 Praça da Matriz Ao lado Da Prefeitura Meio dia E 43 A gente vai Para um rápido Intervalo comercial E a seguir Gente Você vai acompanhar Essa história Daqui a pouquinho Ainda não? Daqui a pouco Você vai conhecer Acompanhar essa história Que eu comecei O programa de hoje Falando Sobre um caso De homicídio Aqui na cidade Porque desde ontem Todo o país Fala sobre a lei Maria da Penha Para proteger As mulheres E de repente O que tem É O que estamos Acompanhando ultimamente É a violência Contra a mulher Ontem Uma outra senhora Né Uma mulher Que também Acabou sendo vítima De agressões Né Quem acompanhou O programa ontem Pôde observar A situação Da mulher Que teve Inclusive Ferimentos Na região Da face Né E a mulher Teve que ser Encaminhada Para a delegacia E depois Para exames De perícia Que é importante Para que a polícia Possa fazer aí O seu papel O procedimento Essa é a vítima Que acabou Sendo agredida Ela chorou Bastante ontem Emocionada E claro Como disse Ela vai ter um trauma Aí para o resto da vida Com medo Desse homem Que já foi preso E que a qualquer momento Pode deixar a cadeia Novamente Que a gente sabe disso Né E pode voltar A ameaçar A vítima Uma vez que Ela diz que teme Né Que ele Possa ir atrás dela Novamente Pegou um facão Ameaçou a vítima Acabou Agredindo A mesma E após o intervalo comercial Você vai acompanhar Mais detalhes Mais histórias Aqui no Show do Bronca Hoje É O nosso amigo Luiz Carlos Não pôde estar presente E estamos aqui Trabalhando E levando A informação Até você Até o retorno dele Né É já já eu volto Trazendo mais notícias É um instante só Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Se atirar duelo Um pouco de tudo Ele apronta Ele é amado Bem-humorado O Bronca é a voz do povão Informação Música boa Já ganhou nosso coração Ele é amado Bem-humorado O Bronca é a voz do povão Informação Música boa Pra Santinês e região Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Se atirar duelo Um pouco de tudo Ele apronta Música boa Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Nada é mais gostoso Que assistir o show do Bronca Se atirar duelo De tudo Um pouco ele apronta Música boa Ele é amado Bem-humorado O Bronca é a voz do Bronca Informação Informação Música boa Já ganhou nosso coração Ele é amado Bem-humorado O Bronca é a voz do povão Informação Música boa Vem assistir o show do Bronca Vem assistir o show do Bronca Música boa Se atirar duelo De tudo Um pouco ele apronta Música boa Vem assistir o show do Bronca Vem assistir o show do Bronca Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo informações Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto